Salve, salve minha tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. E hoje, vou mostrar pra vocês um projeto que eu e meu parceiro Turo começamos. Já começou a dar início aí numa festa e na primeira edição, minha tropa, a festa foi em prol de arrecadar alimento. A entrada era um quilo de alimento e, mano, foi um sucesso a festa. Fala aí, meu parceiro. Mano, você é louco, a festa foi a mais. Todo mundo gostou, todo mundo aprovou, todo mundo quer de novo. Quem não foi, se arrependeu, hein? Essa é uma boa, hein? Mano, vou deixar alguns trechos da festa pra vocês aí acompanhar. Minha vida é de casaria e agora eu tô solteiro. Fodeu, tô morando no ponteiro. Fodeu. Brota aquelas vencei, 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 vencei. Brota na escada. Brota na escada. Agora as potas tem que cuidar de mim. Agora as potas tem que cuidar de mim. Brota na escada. Fodeu, tô morando no ponteiro. Brota na escada. Brota na escada. Quem quiser na segunda edição já fica atento. Acompanha o Instagram nosso aí. Vou deixar nosso Instagram na tela pra vocês aí. Não perder nenhuma notícia, nenhuma informação, beleza? Vou mostrar pra vocês aí as arrecadações. Então vai acompanhando o vídeo, deixando um like, se inscrevendo. Vamos fazer muita família feliz Ajudar aí quem tá precisando, as pessoas necessitadas Necessitadas, carentes E esse daí é a nossa meta, fazer a diferença Né, não é minha tropa? Vambora, Fih, acompanha que é o seguinte Sem vocês nós não somos nada, entendeu? Ser 30 famílias sem fome nesse mês E é só o começo, né, vai ajudar muito É só o começo, vai vendo Aguarde que vai ter mais remessa E tamo com o projetinho bala aí de fazer isso daí Pelo menos uma vez por mês Pra ajudar o pessoal aqui da nossa quebrada Da nossa cidade, certo? Então é isso minha tropa, acompanha o vídeo aí Que é só felicidade, esquece Se vocês quiserem ajudar também Ajudando no quilo de alimento aí por fora É só chamar a nós que vai tá indo buscar É marcha, Fih, vambora Então minha tropa, as cestas básicas Tá tudo aqui montada já Sobrou alguns alimentos ali que a gente vai fazer outra remessa depois Beleza? Então aqui deu um tanto bom Já vamos fazer bastante gente feliz aí Vamos ajudar o pessoal, certo? Vai acompanhando aí o resto do vídeo, tropa Hoje o dia tá sendo especial pra nós E pra muitas famílias aí Então esquece, vamos fazer o bem aí Porque o mundão já vai muito mal Irmão, o que você tá achando aí desse projeto que a gente tá fazendo? Fala pra mim Sensacional Isso daí é pra quem achou que nós não ia conseguir, né? Pra quem achou que nós não ia... O que que você acha de tá fazendo a diferença aí na quebrada, na festa? Sendo diferencial, né, moleque? Tá ligado, né? Tá canhado? Fica canhado não, parque Fica canhado, tô já indignado, Fih, esses caras aí comendo horário aí, não bem, meu? Não bem, né? Fica canhado, filho do amor aí É isso mesmo Então isso aí é meia tropa, estamos colocando lá no carro já pra fazer o procedimento das entregas Que isso aí Marcha Vai, Tulião, mete marcha aí Vamos Vamos, vamos, vamos Bora Bora que aconteceu, hein, Tio Bora, bora Tá acontecendo, Fih Estamos colocando no carro já lá Aí ele vai ficar suando Esquece, ó Só o salvinho, né? Esquece Ai, Cali, vamos embora Vamos embora Esquece, vamos embora É isso aí, minha tropa Vai ajudar todo mundo Marcha aqui Deixa primeiro, irmão Marcha, irmão Esquece É isso aí, minha tropa Tamo dando continuidade aqui Esquece Já vamos fazer uma impressão aqui Bora chegar lá Aí cê já acompanha, mano Vão fazer várias pessoas felizes aí E é mais que um projeto Mas jurei a Deus que eu não seria E se eu te contar a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra, políquia, escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha maizinha, meu irmão feliz É minha família bem Isso é tudo pra mim Tem bastante a cara aí, ó Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro Ela entra aqui Troca na quebrada aqui Toda essa pedra Não conhece o sábado Tem essa gente que fez isso aqui De uma ajuda Não tem bom Ela não pode parar não Entendeu? Faz uma família feliz Aquele garacidão eu atrás E tá aquele dinheiro que eu prometi Uma cama de boy Pra nós forgar e curtir Estamos descendo aqui na família Pra mais uma casa Esqueça É que é o gol do garacido Vamos constar que já emitei marcha Tá ajudando aí, ó Com a sua base Deus vai ver um pessoal a você Fechou? É nóis Fica com Deus, Ari Você te conta a minha história E se como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas filhas fez sem desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus Que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Então, né, tropa? Sobrou algumas cestas aqui, né? Vai guardar Pra entregar mais Eu gravo pra vocês Eu ia chegar Alô, mãe Chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realiza do que eu sempre quis É minha maizinha, meu irmão feliz